A conta mais rara do Free Fire que desde 2017 estava armazenada num cofre secreto E que tem itens desde quando os Tiranossaru Rex habitavam no Free Fire Sim, nesse celular aqui está a minha primeira conta de Free Fire, rapaziada Pra quem acompanhou lá atrás, mano, ó Quando o Rafão gravava que a física era só uma bola aqui do aplicativo de celular Eu vou mostrar ela pra vocês Essa conta aqui deve ter uns itens mais raros que a minha conta principal do emulador agora Porque eu comecei a jogar no celular e aí depois de um tempo eu comprei uma conta, mano A Garena vai ficar brava, daqui a pouco a Garena invade aqui Porque o influenciador não pode falar que comprou uma conta lá no perigo, não dá É que eu comprei uma conta há três anos atrás porque ninguém sabia se Angelical realmente ia voltar E eu com lombriga na barriga de vontade de ter uma Angelical Fui lá, vasculhei alguns contatos que eu tinha e comprei uma conta que tinha calça Angelical Ia fazer live e a galera falava, cadê Angelical? E a gente não sabia, é pra nós que a Garena nunca ia voltar Agora vê o calça Angelical vermelha, amarela, verde Tá virando o figurino da carreta furacão já Mas já tamo aqui, rapaziada, ó Ó o barulhinho, essa aqui é relíquia, menor Essa aqui, ó, Rafão TV Youtuber A conta lá desde o tempo do fingir... Eita! Rede ocupada Que isso, achei que eu tinha acabado de voltar e já tinha sido banido Aí, ó, abrindo, tá abrindo Nossa, essa conta tá falida, tá com 26 diamantes, menor Cara, eu sou acostumado a jogar no emulador Quando eu entro aqui no celular, me dá uma catarata na vista Que eu não enxergo nada direito, velho Opa, chegou uns bagulho aqui, ó Presente de Natal Boas-vindas à Bermuda Dê uma olhada no pacote especial de presentes Mais recompensas aguardam Opa, ganhamos uns negócios aqui Eu achei que tinha sido extinto esses cartão aí Pra não perder ponto na ranqueada Mas tudo bem, recompensa da primeira partida Vamos lá Negócio já quer que eu jogue uma partida Não dá nem tempo de eu mostrar pra galera aqui as novidades Cara, esses eventos, como eu ganho tudo de graça na outra conta da Garena Eu nem reparo muito nesses eventos Ó, sentimos a sua falta Que lindo, cara Também tava com saudade, tá, Garena? Rapaziada, esqueci de pedir o like Deixa o like nessa gameplay aí, mano Na moral Pro canal voltar a recomendar legal Ó, skinzinha de cria que eu tinha feito Pelo menos eu já tinha um bom gosto Pelo menos eu já tinha um bom gosto Pra fazer umas skins, né, cara? Deixa eu ver se tinha Angelical nessa conta aqui, mano Olha, eu tinha esse aqui, ó, mano Poucos conjuntos Apenas cinco conjuntos Eu tinha aqui o conjunto Águia Branca Que na época isso aqui era raridade Hoje em dia todo mundo tem Na real eu não sei se todo mundo tem Mas é um conjunto que Ele não é tão hypado hoje em dia, né, cara? Dino Tigre, Dino Minion Esse Lobo aqui Eu tinha comprado porque eu vi o Crusher Fox na época jogando E eu falei Ah, eu quero ficar igual o Crusher Fox Eu que nem criança fanboy Eu falei Crusher Fox tem, eu tenho que ter Mas essa aqui, ó É chave Esse cabelinho branco era muito hypado na época Quando eu peguei ele Eu saí me sentindo a criança mais descolada do colégio Sabe aquela criança que vai com o tênis da Hot Wheels brilhando? Eu acho que eu já fiz essa piada umas 50 vezes aqui no canal Mas tudo bem Ó, esses cabelinhos eram hypados na época A última skin que eu lembro de ter comprado aqui Nessa conta é essa aqui, mano Chapeuzinho Samurai Tinha um conjunto Samurai completo aqui Samurai Rubi Esse mesmo E eu já vou dando uma descida aqui Mostrando basicamente que eu tinha Esse chapeuzinho de palha relíquia, tá, mano? Bonezinho tinha poucos Chapeuzinho de cortador de cana Esse bonezinho que deve ser o mais brabo do jogo até hoje Nas máscaras aqui Deixa eu ver se eu tinha barbinha branca Porque eu comecei a jogar Ó, cabeção do palhação do mal, mano Bacana Esse aqui eu lembro que eu ganhei ele de graça Num evento que teve há 2 mil anos atrás Que era a skin do Rasha, meu irmão O Rasha jogava com isso aqui em 2007, meu irmão Quando o Boca de 09 não era nem nascido Ainda o Rasha jogava com isso aqui, ó Cabeça de gavião Opa, mas que skin feia Parece aquelas balas de canela, meu irmão Depois você dá aquela primeira mordida Ela fica toda torta Tá, vamos ver mais o que tem Mano, tinha muita coisa aqui Tinha coelhão nessa conta, tá? Mas eu já tô pensando em fazer o quê? Vou dar pros inscritos Já que eu não tô jogando Se bem que é meu Facebook, mano Mas eu acho que deve ter um jeito de transferir Pra outra conta, né, cara? Eu não sei Eu vou ver Se der, eu posso, quem sabe Sortear pros inscritos lá no meu Instagram Inclusive me segue no Instagram ArrobaRafãoTV Vai lá A gente vai dar mais uma olhada na minha conta E também vamos ver se eu tô bom no mobile Eu vou tentar jogar uma partida hoje aqui, rapaziada Agora que eu entendi Porque a maioria dos streamers que eram de celular Eles param de fazer live no celular E vão pro emulador Porque o cara vai fazer live no celular E o cara vira o corcundo Ele entra dando, meu irmão O cara tem que ficar com o pescoço abaixado aqui Olhando os bagulhos, meu irmão O cara não consegue olhar pra câmera O público só vê o tupete do cara pra baixo Vamos ver Ó, peitão do... Mano, essa conta tem muita coisa rara, velho Olha lá, ó Eu tinha gemado ela gostosinha Só não lembro se tinha angelical Não tinha angelical Nossa, olha, cara Pô, é mais gostoso jogar no celular Parece dar uma nostalgia Mas dá aquela pegada mais gostosa, cara Eu acho que eu vou continuar a minha saga aqui no canal De rumo ao mestre no celular É legal ver o Rafão dando umas nubadas no celular, mano É um conteúdo original Vamos ver Eu acho que tinha um passe de Elite aqui Que ninguém tem, cara Aquele passe é mais raro Que aquele passe douradão lá Que a Garena tá querendo trazer agora Ó, esse passe é raro Apesar de ser horrível Ele é um dos primeiros passes de Elite que teve, mano Do 8-bit Essa roupa do Black aqui Todo mundo queria ter Tem techwear E ó, essa aqui eu acho que deve ser o item mais raro que eu tive, mano Foi minha primeira recarga no jogo E eu ganhei esse itemzinho aqui E essa conta aqui, rapaziada Ela tem alguns itens muito raros, na moral Eu não sei se eu peguei o primeiro mestre, mano Na primeira temporada eu não joguei E eu não sei se naquela temporada Por mais que eu tenha jogado Eu não lembro se eu era bom e pegava mestre Porque eu era ruim, mano Pra quem acompanhou minhas gameplay Eu era que nem uma ratazana, meu irmão Ficava na toca e não saia pra nada Pegava aquele mestre enfiado no bueiro Camisa do Brasil, mano Nossa, primeira camisa do Brasil que a Garena deu, velho Mas na moral que essa aqui eu acho que é a minha única camisa de time que eu tenho Chegou a hora que a galera gosta, né, mano Vamos dar uma olhada nas calças Eu não lembro se eu tenho calça gelical aqui nessa conta Tem a calça do coelhão da cenoura E eu acho que eu só vou ter calça down, mano Olha essa calça aqui Achei bacana, velho É a calça daquele conjunto 8-bit lá Que eu não gosto muito Mas a calça pelo menos eu fazia umas combinaçãozinhas da hora É E aqui era o moletonzão, o shortão que eu usava na saga lendária do Fingindo Ser Pobre Essa foi sucesso Essa foi que nem as músicas do Matuê Estourou, menor E o sapatinho, cara Eu lembro que eu tinha lombriga na barriga nessa conta Porque eu não tinha o sapatinho todo branco, cara Então eu usava esse sapatinho aqui no lugar Porque todo mundo tinha o sapatinho branco e eu não tinha É, mas tem chinelinho, rapaz As mochilinhas aqui eu vou dar uma passadinha rápida, mano Só pra vocês darem uma olhada Oti, é muita coisa, menor Mochilinha, essa mochilinha era o hype na época, tá, menor Essa aqui quentinha Deixa eu ver se eu tenho mochila do primeiro passe Não tenho Nessa conta aqui não vai ter mochila do primeiro passe Essas caixas de loot aqui que... Ó Ai Lembrei desse aqui, meu irmão Esse aqui foi o trono que eu usei na primeira thumbnail lá do Fingindo Ser Pobre, meu irmão O cara aqui, ó O cara tava sentado O mundo da voltas As motoquinhas aqui Vou dar uma passada rápida, velho Agora vai ser review rápido Caminhonete Carrinho do Projac Que única coisa de rara que eu tinha de carro nessa conta aqui Ó Banner mestre da 12ª temporada Até a 12ª temporada eu peguei mestre aqui nessa conta, cara Aí na temporada 3 eu já não peguei E ainda ficou uns negócios aqui, mano Esses itens aqui Ticket de incubadora Deixa eu usar aqui Ver se eu consigo tirar alguma coisa na incubadora aqui pelo mobile Olha lá Vamos ver Opa Tá só carniça, menor Tirei 6 de alguma coisa ali, menor Mas eu acho que não é nada demais Parece que a minha sorte não muda no mobile Eu ainda não tiro nada de valor Opa Ai Tirei um Preciso só de uma pedra Eu preciso só de uma pedra Tirei um Se eu tiver uma pedra ali eu já consigo trocar Deixa eu ver Nossa, precisa de 3 pedras? O primeiro precisa de 3 pedras? Que isso, Garena Criança não vai ficar que nem maluco A mãe, mãe Eu quero comprar uma pedra no Free Fire A mãe vai me dar uma sorra de chinelo no filho, meu irmão Nossa, menor E eu tenho 85 ticos de diamante nessa conta Vamos dar uma gastada aqui, coisa rápida? Aí Já vou gastar tudo Vamos ver se vem alguma coisa Nada Ai Veio, veio Nossa O uniforme do carrossel, mano O que que eu quero? Vamos lá Veio coisa boa Tome Vamos tirando Não, 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 não Nada Eu quero aquela skin lá Nossa, chapéu do Freddy Krueger Roupa de jaqueta de heróis Nada que preste, cara Não tá saindo nada que preste, Casagre Opa Vamos Com um ticket de diamante, moleque Saiu essa aqui, ó Conjunto nocauteadora urbana Aí, pô Tá na mão Beleza, já até equipei minha skin nova aqui Bora fazer uma gameplay aqui no bagulho Vamos ver se eu tô com a ciência aqui no mobile, meu irmão O mobile, seis dedos aqui ao vivo pra vocês Vou jogar assim Que nem aqueles mobiles que jogam com a mão Que nem uma aranha Eu não entendo como é que os caras fazem Ué, tem como ativar token de recompensa no modo CS? Que? Vamos ver Como é que tá minha play É o Rafão da movimentação diferenciada Ó, a move tá em dia pelo menos aqui no mobile, tá? A move pelo menos Mano, é outra sensação se jogar no mobile, cara É outra pegada Parece que é outro jogo, tá ligado? Parece que eu tô em outro jogo Olha lá, o dedinho, o dedinho Olha o dedinho de pro play Mas tão largando o tiro ali, mano Opa Pelo menos finalizei um aqui Pelo menos vou ficar de zero dano Tô só que nem o ML aqui, cara Tendo os cadáveres Meu Deus, nas costas Ai, o edizão Ai, meu Deus Cadê, cadê, cadê? Para Para que você vai tomar Ai, zero sense Meu Deus Cadê o apercente, Rafão? Tô zero sense no bagulho aqui, chat Meu Deus, cara É, ganhamos o primeiro round pelo menos Boa, peguei dois gel agora pra mim ver como é que tá meu gel, mano Vamos ver se eu tô botando gel durão Ou se eu tô colocando aquele gel padrão, né, cara? Bora, vamos subindo Agora que o negócio vai ficar louco, mano Agora que a samba canção vai rolar Ó Toma Primeiro knockdown Eu perco do single lag Do jeito que ele gosta Agora tá chamando a luta por baixo Vai chamar a luta por baixo Não é o forte dele tentar levar a luta pro chão Vou pegar tudo pela... Ó, 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 ó Dando sopa Dando sopa Dando sopa Vai tomar o três capas Ai Meu Deus, isso aqui é boteco, não é possível? Ou é um chimpanzé jogando aqui Ou é um boteco Que isso, cara? Toma Cachorro knockdown, tá, Rafa? Tomar me lock Mano, deve ser um bebê recém-nascido com a gameplay daquela jogando Mano, eu vou puxar uma spas 12, cara Eu vou ser ousado Eu não sei nem jogar direito no mobile Eu vou ser ousado aqui Eu vou jogar de spas 12 Ó, vai ser só aquele Deixa eu ver se eu tô com aquela move de instaplay aqui, ó Puxou a capa Toma, moleque Agilidade do Rafa Ele não perde Pode jogar em qualquer lugar Ele não perde A jogabilidade diferenciada Cara, quando você faz esse tipo de humor com câmera é diferente, tá ligado? É um negócio que combina mais sem facecam, mano Pera aí Vamos puxar um rompezinha Ó, Scryle Puxa aquele capo, Scryle Cadê os malucos? Opa Que isso, doidão? Meu Deus, só capa, mano Só capa, mano Só na capa do pulmão Foi só na capa do pulmão aqui Acho que tão tudo em cima da varanda aqui fazendo o churrasco de fim do ano, mano Vou subir aqui e vou acabar com a farra Nossa, morreu todo mundo Tão entregando a rapadura já Já perceberam que não tem como trocar Mas vamos usar um gelo, pelo menos Já que a partida não tá dando trocação decente Vamos usar um gelo, pelo menos Só pra me mostrar Eita, miséria É só eu falar que só o cara aqui com a cabeça de soldador aqui me largando o tijolo, mano Rapaz, o cara tá bravo Bora, vamos ver a GH das pepecas Meu irmão, o nome da mulher aqui, mano Pra desmonetizar meu vídeo eu vou estar pra GH das pepecas Que isso, cara Bora, vamos ver a gameplay da GH aqui, velho Quem aí quer ir pra lá? Quem aí quer ir pra lá? Na GH das... É brincadeira Opa, tem cara ali em cima, ela vai subir Vamos ver se ela vai encaixar que ele era melhor Ó Ó, ó o gelo, menor Gelo rápido Vai tacar a bomba A bomba... Olha Olha a habilidade, menor Mano, ela vai ter que fazer um hat trick agora A GH das... Das... Poderosas aqui, ó Nossa, ela vai subir lá em cima Ela vai tentar camperar, menor Meu Deus Ai! Não deu pra ela Que eu nem sabia de nada Puxei o M1014, menor Ó Subidão de capa Correu pra um lado Aquele subidão que derruba até o urubu do céu Sobe lá na lua Vambora Aqui, ó Bugara de pixel Tira a cara aí, que você vai tomar Meu Deus, cara Tá todo mundo mandando vídeo agora Opa! Capa! Ruxa, ruxa, Rafão Capa, ruxa Toma, toma Que lindo ver o Rafão jogar Olha lá Já vai pra frente Já vou largar o tijolo no próximo Vai daí, rapaz Ó, ó o capa, ó o capa Meu Deus Fui aquele capa subindo na, 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 na força da vontade Pera aí, tem alguém aqui dentro Tenho certeza que tem alguém aqui dentro Sai daí Sai daí, Skrull E é isso Booyah Então, rapaziada Esse aí foi o vídeo Desculpa a minha gameplay cansada aqui no Mobile Mas o mais importante foi mostrar a conta pra vocês Se curtiu o vídeo, não esquece Deixa o likezão Se inscreve no canal Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Fui! Fui!